E aí, de volta então para mais uma aula aqui de harmonia e análise musical. Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a música Renato Cientista. Essa música mais ou menos, fixou-se a ideia de que ela começaria em torno de 1400 e iria até mais ou menos 1600, certo? Compreendido aí em três períodos essa música. Entretanto, obviamente, isso é apenas uma forma mais didática de a gente compreender esse período. Uma vez que, obviamente, os fatores que fizeram com que o paradigma social, filosófico e tudo se transformasse, o que a gente conhece como Renascimento, isso foi construído ao longo de alguns anos, talvez décadas até, certo? Então, não se pode dizer exatamente que o Renascimento começou em um dado ano, certo? Mas se fixa, geralmente, uma data para facilitar essa compreensão. Então, 1400 a 1500, 1500 a 1600 seria mais ou menos essa a nossa compreensão desse período, certo? Bom, e aí, que fatores que construíram esse paradigma do Renascimento? No modo geral, a gente vê a questão da expansão marítima, principalmente de algumas cidades italianas, e essa expansão fez com que houvesse um desenvolvimento comercial dessas cidades. Esse desenvolvimento acabou, obviamente, fazendo com que surgisse, de certa forma, uma nova classe social, que seria a burguesia comercial, começaram a ganhar mais dinheiro, começaram a ascender na sociedade como um todo, está certo? E é justamente essa nova fração da sociedade que trouxe também a possibilidade de novos hábitos sociais e de consumo. Imaginemos que nós tínhamos, até a Idade Média, os feudos, nós tínhamos o clero, e todos eles detinham um certo dinheiro aí, os feudos por causa do campo, por causa da terra e tudo, né? Neste momento, o que acontece? O comércio começa a ser um ponto mais valorizado, cada vez mais crescente, né? E isso vai gerando um capital, às vezes, até muito mais relevante do que ter terras, especificamente, né? E esse capital faz com que as pessoas que detinham essa prática do comércio, acabem se colocando na sociedade de igual modo àqueles que tinham terra, por exemplo, né? Então, às vezes, um comerciante, por ter um comércio muito vasto de diversos produtos, né? Conseguia se colocar de igual modo a, por exemplo, um senhor feudal, né? Vamos dizer assim, mais ou menos daquela época, tá? Bom, portanto, o urbanismo e a disseminação do luxo, certo? E da opulência, ou seja, com mais dinheiro, obviamente, cada uma dessas pessoas começaram a propor, né? Novas possibilidades ali de estilo de vida, né? E realmente ostentavam, né? Uma prática mais, justamente, mais luxuosa, né? Por causa dessa possibilidade. Bom, ao mesmo tempo que o pensamento, de um modo geral, ele começa a transitar, certo? De um pensamento focado nas questões mais teocêntricas, né? Como era a Idade Média, tá? E passou a ficar mais focado nas questões humanísticas, certo? E por conta disso, também, começou a ter uma maior influência da cultura grega, né? E, principalmente, porque essas cidades começaram a ter contato, principalmente, com o Oriente, né? Então, a gente tem que lembrar, né? Que Constantinopla acabou caindo, né? Por causa dos otomanos e tal e tudo. E muitos intelectuais, muitas pessoas, né? Muitas pessoas influentes de Constantinopla acabaram fugindo de lá, tá? E foram viver em algumas cidades italianas, né? E isso fez com que houvesse, também, uma maior disseminação, né? Da cultura, da filosofia grega, etc, tá? Bom, o mecenato, né? Prática exercida pelos burgueses, certo? Ou príncipes e papas, né? De financiar os artistas, tá? Procurando mostrar o poderio da cidade e ampliar o prestígio pessoal começou a existir nessa época, né? Assim, começou a ser mais importante nessa época. Por quê? Porque, justamente, a classe ascendente, que era a burguesia, né? Passou a querer, de alguma maneira, demonstrar, né? Aquela sua força do capital, né? A partir, então, de apresentar, né? Um produto final ali. E esse produto final, às vezes, muitas vezes, né? Era o produto artístico, né? Então, bons artistas ali, em suas festas, em suas comemorações, né? Se demonstrava ali um certo luxo, né? Uma certa opulência ali, né? Então, isso passou a ser bastante comum, né? E, obviamente, a gente percebe também que muda-se, então, esse pensamento também da questão da figura do músico, né? Que passa a ser ali meio que bancado, né? Por um grupo de pessoas, né? E aí, a gente pode até dizer que, de uma certa maneira, começa aí o emprego, né? Vamos dizer assim, o trabalho remunerado do músico, né? E, com isso, também, começa a ter uma maior especificidades musicais, né? Então, quem toca determinados instrumentos, né? Que tinha aquela função específica de tocar, né? O regente, então, aquela pessoa que está à frente daquele grupo, Também começa a ter um papel mais específico, tá? Claro que todas essas coisas, elas ocorrem ao longo, né? Ao longo de várias décadas, tá? Então, não era exatamente como a gente conhece hoje, mas é o princípio desse processo, certo? Certamente, quem tocava viola da gamba poderia também tocar outro instrumento E ter a função dos dois instrumentos, ou até também ser o maestro, né? O chefe ali daquele grupo, certo? Então, ainda estava nessa construção como um todo, tá? Bom, a vinda, né? De sábios bizantinos para a Itália, né? Após a conquista de Constantinopla pelos turcos e otomanos, por exemplo, né? Que a gente já falou, vai, então, reforçar essa nova forma de pensar, certo? No ocidente, certo? E também a presença em solo italiano da antiguidade clássica, né? Então, isso gerou, obviamente, muito pensamento acerca, né? Então, tipo, quem vinha de Constantinopla ou vinha de outras cidades Acabava apresentando, né? Por exemplo, a arte grega, né? O quadro, esculturas e tudo E isso gerava, né? Uma certa, não só curiosidade de saber qual foi o tempo daquilo Quando isso tinha sido construído Mas também como aquilo era efetivamente pensado, né? De onde veio aquilo? Qual pensamento está por trás disso, certo? Bom, então nós temos também características gerais Do renascimento em relação à questão da própria cultura, né? De forma geral Então, retomada dos valores da cultura greco-romana Justamente por conta dessa questão mais humanística, né? Mais racional, racionalista e tudo, né? Aspectos humanistas e tudo Era de caráter burguês, né? E desprezava a cultura medieval Consolidando uma nova, moderna e capitalista cultura, certo? Então, obviamente, que é um movimento A gente pode até dizer assim Um movimento renascimento, de certa maneira Um movimento anti-cultura medieval, certo? Então, é mais ou menos essa a ideia, tá? Bom, a gente tem, obviamente, períodos que são Anticulturas, né? Ou seja, está contra determinada cultura anterior, certo? Mas também temos períodos, né? Que a gente pode considerar como evolução do período anterior, né? Ou seja, é quase que um desenvolvimento, né? Com um pensamento um pouco distinto, tá? Bom, as conquistas marítimas, né? Aumento do comércio, apoio dos governantes europeus E o clero aos artistas e intelectuais da época A gente já até citou isso Os movimentos mais notáveis da filosofia renascentista, né? Foram o humanismo, o racionalismo, né? O individualismo, o hedonismo, tá? O naturalismo científico, certo? O classicismo e o universalismo, certo? Bom, foi dividido também em três fases, né? Esse período aí, né? Trecentos, quatrocentos e quinquecento Que correspondia cada uma ao século Justamente, catorze, quinze e dezesseis E entre essas duas últimas Havia um breve interlúdio, né? Chamado aí de alta renascença, tá? Suas ideias eram refletidas na pintura, certo? E mudou e adaptou-se ao movimento cultural Não só ela, como todas as áreas da arte E aí, realmente, né? Uma das partes mais importantes, né? Do pensamento renascentista, né? Foi justamente o desenvolvimento artístico, tá? Que transformou, né? De forma, muito especificamente A forma de apresentar a arte de forma geral Quem não lembra aqui dos grandes nomes, né? Dos pintores e artistas do Renascimento Como Leonardo da Vinci, né? E tantos outros, tá? Bom, as características gerais da música, né? Especificamente, tá? Ela acaba sendo mais racional, tá? E estruturada conforme padrões mais matemáticos, né? Bem como parte do processo de expressão humano, tá? Os limites foram expandidos, né? Ao passo que suas regras foram restringidas, né? No caso, por exemplo, o contraponto estrito, né? No caso, seria a ideia de que eu posso, né? Fazer uma maior gama de possibilidades musicais, né? Só que ao mesmo tempo que eu posso fazer Essa maior gama de possibilidades musicais Seja rítmica, seja de altura, seja melódica, né? Isso acaba também tendo certas restrições Relacionadas à maneira como isso pode ou não pode ser realizado, tá? De acordo com as regras do contraponto De acordo com a forma que o contraponto foi sendo desenvolvido, tá? Ampliação das características da música profana, né? Então, a música profana acaba tendo aí Uma ampliação relativamente grande, né? Bem como inserção de características da música profana Na música sacra, certo? Então, enquanto a música profana estava se desenvolvendo De forma geral, tá? Essas características acabaram por Também fazer, em fazer parte da música sacra, tá? A escola franco-flamenco, né? Leva a polifonia a um novo patamar de sofisticação, tá? Principalmente ali por Justin De Press Multiplicando, né? As vozes, explorando rítmicos intrincados E texturas contrastantes, né? Essa foi uma das grandes principais Contribuições, né? Da escola franco-flamenco, tá? E a escola italiana, né? Se impõe, né? Nesse processo aí Principalmente da metade para o fim, tá? Especialmente através de Giovanni de Palestrina Principal responsável pelo movimento Em direção à simplificação e clarificação da polifonia, né? Onde os princípios clássicos da austeridade Racionalismo e equilíbrio Encontram uma plena materialização, tá? Então, nós temos aí essas duas figuras, né? Que a gente pode até colocar como principais Aí, Joscan e Palestrina, né? Que são duas figuras importantes dentro de duas escolas, né? Então, a sonoridade modal Dá origem a uma sonoridade mais rica, né? De dissonâncias e contrastes entre notas naturais E com acidentes, tá? E intensifica-se o uso das tríades E da compreensão direcional da música Bem como das possibilidades estruturais, né? Então, lembra da música medieval? Ela é muito cíclica, né? Já a música renascentista Ela tem alguns aspectos cíclicos Mas ela tem uma direcionalidade latente ali Sobretudo pelo ganho das dissonâncias Que vão acontecendo, né? Vi de lá a música ficta Que a gente já falou, né? E isso vai sendo melhor organizado, né? Na música através das estruturas Das estruturas musicais que vão surgir nesse período, tá? As formas, né? O desenvolvimento de diversas técnicas do contraponto, né? Como a imitação, o espelhamento E o processo de mudança de centro tonal da música, né? Tonal, entre aspas, né? O que poderia ser chamado de modulação Também entre aspas, nesse caso Então, passou, né? Neste caso, principalmente através das possibilidades da música ficta, né? Você tem a possibilidade de uma música começar em um dado modo, né? E no decorrer da música O trecho ali ser modificado para soar em outro modo, né? E depois, às vezes, mudava Voltava novamente para o modo anterior Até para outros, né? E era construída essas sonoridades ao longo da música, né? O que se assemelha um pouco com essa questão da modulação Às vezes, você tinha mudança do modo Então, começava, por exemplo, no modo é óleo E, de repente, ali pelo meio, soava frígio, por exemplo Ou soava lídio, né? Ou começava no modo dórico E aí, soava é óleo, enfim Ou, às vezes, também a mudança da finale Da nota principal ali, né? Do modo Então, eu tinha o modo dórico, né? Em ré, por exemplo O modo dórico em ré E, em dado momento, passava a soar, por exemplo O modo dórico em fá Então, o modo era o mesmo Mas a nota da finale era outra Portanto, a estrutura também Dos acidentes mudava, né? E também podia ocorrer as duas coisas Mudar tanto o centro, o tonal Ou seja, a finale Quanto o modo em si, certo? Então, existiam todas essas possibilidades aí Neste período, tá? Bom, aqui nós temos um exemplo O Domine Jesus Christ De Josquin, né? Onde apresenta aqui Algumas características Da música desse período, né? Obviamente que aqui não está Demonstrando Sendo um exemplo de todas As músicas desse período, obviamente Mas, apenas pra gente pegar aqui Alguns aspectos, né? Um dos aspectos, obviamente Que a gente começa a ver É a questão que a música era cantada Apenas por homens, né? Tendo um e dois Baríton e baixo E cada voz, tá? Assumia ali Uma determinada zona de altura Certo? Então, o tenor um, né? Mais agudo Depois o tenor dois Um pouco mais grave Depois o baríton Um pouco mais grave E aí o baixo Mais grave ainda, tá? E aí sempre Você tem mais ou menos Essa mesma estrutura, tá? Aqui embaixo A gente vê, por exemplo Entre o primeiro tenor E o segundo tenor Alguns elementos aí Que a gente pode dizer Já podem, né? Ser vistos aí Como exemplos De uma relação, né? Imitativa, né? Por exemplo No terceiro compasso Compasso 9 e 10 Por exemplo 9 e 10 Mais ou menos E aí você percebe Embaixo, né? Que esse compasso Ele teve aí Uma certa variação Mas tem uma relação rítmica E de contorno Também Nos compassos 11 e 12 Do segundo tenor Ok? Aqui nós já temos Um exemplo De palestrina, né? O Bono e Jesus E aí A gente tem Uma outra Uma outra coisa interessante Aqui, né? A gente já está falando Aí do final Do renascimento Neste caso Está escrito Para coro misto Para dois coros mistos Então Soprano Alto Tenor e baixo Soprano dois Alto Tenor e baixo Acredito que isso não era A forma comum De se cantar Mas é uma possibilidade De cantar E aí você já tem O que a gente chama De dois coros Neste caso Para fazer um responsório Ou algo do gênero Tá? E aí você vê O primeiro coro Começa Né? E aí depois Essa mesma estrutura Aqui do primeiro coro É repetido No segundo coro Né? Ou seja Fazendo uma imitação Das quatro vozes Né? Uma imitação Das quatro vozes Certo? E assim por diante Né? E aí Claro Vai havendo A interlocução Entre os coros Né? A partir daqui Deste compasso Certo? E a gente vê também Que se olhar Olhar bem aqui Para a questão Da armadura Pelo menos Nesse início Né? A gente percebe Que há dois sustenidos Né? Lá em cima Começa Na nota fá Né? Começa na nota fá Beleza? E aí obviamente Você pode pensar Bom, então Tá no modo É... Tá no modo Frígio Né? Tá no modo frígio Começa em fá sustenido Né? Armadura de ré Então tá no modo frígio Mas observa que Quando aparece o lá Ele aparece sustenizado Né? Lá Sustenido Lá sustenido Lá sustenido Certo? Certo? Então quando aparece o lá Ele aparece sustenizado Certo? Então veja Aqui eu não tenho Eu não tenho Um fá sustenido Um acorde Né? Pensando no acorde Então eu não tenho Um fá sustenido menor Eu tenho um fá sustenido maior Né? Não é característica Do primeiro acorde Do modo frígio Certo? E aí obviamente A gente começaria a pensar Bom, então por que ele colocou Esse fá sustenido? Né? Lembra da história Da música ficta Né? Esse uso Dos acidentes Aqui Certo? Dessa forma É Continuação Né? Se eu olhar Para a continuação Né? Eu vou perceber Algumas características Interessantes Veja Eu tenho Ainda A manutenção Do meu lá Sustenido Né? A manutenção Do meu lá Sustenido Sendo que Agora Né? Vai aparecer Também O sol Sustenido Aqui Pelo menos Aqui ele já Aparece Aqui também Aparece Aqui embaixo Né? E também Aparece O resto Sustenido Aqui Certo? É Então a gente Já começa a perceber Que não Não está suando Em frígio Né? Está suando Alguma outra Coisa Que não é frígio Né? Não é frígio Tá? Então Gente Essas são Né? No caso Aqui a característica Dessa época Né? De colocar Sustenidos Na própria nota Né? Toda vez que ela Aparece Né? E obviamente Que em um dado Momento Esse sustenido Pode não aparecer E voltar A suar frígio Né? Mas a princípio Aqui nós temos Vários sustenidos Se eu pensar Em todos esses sustenidos Né? Ou seja O sol sustenido O lar sustenido O ré sustenido Né? Ah Pensar também Nos dois sustenidos Que tem aqui Na armadura Né? Então eu tenho o que? Eu tenho cinco sustenidos Né? Tenho cinco sustenidos Começando em fá sustenido Né? Então Você percebe Que ao invés Do modo frígio Eu estou no modo Mixolídico Né? Estou no modo mixolídico Em fá sustenido Né? A princípio Né? Claro Isso não quer dizer Necessariamente Que seja Mas Pode-se pensar Dessa forma A partir da presença Deste ré sustenido Tá? Bom Aqui Você percebe A manutenção Do ré sustenido Né? A manutenção Do sol sustenido Aqui Ó Esse sustenidozinho Aqui Que aparece aqui Né? O sol sustenido Aparece também Aqui em cima Tá? Então Parece realmente Né? Parece que Nós estamos Realmente No modo Mixolídico Né? Aqui por exemplo Também pode-se ver Essa questão Das repetições Né? Do ré responsório Né? Quer dizer O coro 2 Acabou de cantar Aqui Né? E aí o coro 1 Inicia aqui Nesse anacruz Aqui Canta Né? Dois compassos Basicamente Conclui aqui Antes mesmo De ele parar De soar Né? O primeiro coro Entra Né? Cantando aqui Uma outra coisa E é interessante Na verdade Que Principalmente Nesse compasso Obviamente No que a gente Está vendo Né? Nesse compasso É Há uma Interlocução Né? Uma 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 Transição Né? Dessa Desse acorde Aqui Que aparece Né? Que é interessante Aparece agora Com o lá Natural Percebe o lá Não aparece o lá Sostenido Né? Então Começa a perceber Que há aqui Essa mudança De centro Né? Tal da modulação Que eu falei Né? Então aparece aqui O lá Natural Né? Essa sonoridade Aqui Né? Que Nosso caso A gente Entenderia que seria O acorde Lá Menor Né? Lá Dó Mi Né? O lá Menor Que aparece aqui Né? Aliás Lá Maior Que é Dó Sostenido Né? Lá Maior Que aparece Aqui É Ele transita Né? Porque segura Esse lá É Dó Sostenido Né? Segura Aqui Né? Ele transita Para esse outro acorde Aqui Né? Fá Sostenido Dó Sostenido E Fá Sostenido Né? Então É como se Esse Fá Sostenido Aqui Né? Ele Entrasse Né? Dentro aqui Do final Desse acorde Né? Tá terminando Esse acorde Aqui Entre esse Fá Sostenido Aqui Né? E foi engraçado Porque Palestrina Então Optou em colocar Esse Mi Né? Com um tempo Mais curto Né? Em relação As outras notas Que nós estamos Vendo Né? Mínima Mínima Ele coloca Uma semínima Justamente Para não haver Né? Batimento Né? O choque Desse Mi Né? Com aquele Fá Sostenido Que vai entrar Aqui Né? Então Essa foi Né? Um processo Até bem Inteligente Né? Que é como se esse Mi Né? Do alto Aqui transitasse Ou seja Continuasse A melodia dele Continuasse Aqui no segundo No segundo Coro Né? Tá vendo? Fá Sostenido Tá como se ele fizesse Fá Sostenido Aqui ó Fá Lai Si Mi Fá Né? Quer dizer O Mi Vai para o Fá Mas ele transita De um coro Para o outro Tá? E aqui Continua O coro De baixo Né? O segundo No segundo Coro Né? Continua Né? E aí volta O Rá sustenido E volta O Sol Sostenido Aí Né? A nota lá Continua Sendo natural Então Quer dizer Mudou aqui A sonoridade Né? Tirou Do Lá sustenido Agora É Lá natural Né? Então Já há aqui Uma mudança Interessante Aqui da Sonoridade Também Certo? Bom gente Então Nós temos aqui Ainda Para a gente perceber Como a coisa Vai ficando Né? Obviamente Um pouco Cada vez mais É... Cada vez mais Complexo Né? Em termos rítmicos Em termos de transição De melodias Tá? E é isso Né? Como sugestão Certo? Eu vou deixar aí Esses três links Tá? Vocês podem Dar uma olhada Né? Aqui você vai encontrar Algum conteúdo É... Tá certo? Para o estudo Do... Da música Reinar Cientista Tá bom? Nos encontramos No próximo vídeo Valeu